Boas pessoal eu sou Edson Angelo Lisboa e vivo na África em Moçambique sejam bem-vindos ao meu canal e como viram pelo título do vídeo pessoal hoje hei de falar dos 5 motivos para poder viver em Moçambique na África e se você já se interessou pelo tema deixe aqui em baixo, inscreva-se, deixe o seu like e ative o sino das notificações para não perder nenhum de os meus vídeos demorou minhas redes sociais estarão aqui na descrição para quem não me segue lá no Instagram me segue lá e dá uma forçada aí manda um DM se quiser teclar comigo ou falar comigo e enfim é isso aí pessoal e sem mais enrolações bora aqui diretamente a este lindo e maravilhoso conteúdo pessoal o assunto primeiramente dizer que Moçambique é um país africano na costa do Oceano Índico cuja capital é Maputo para quem não sabe né e é onde a língua oficial é português porque Moçambique foi colonizado por uma colônia portuguesa né é claro e é um país multicultural pessoal cheio de tradições cá em Moçambique para quem não sabe quando a população se divide em três partes a primeira parte é a parte indígena que é 50% da população e a segunda parte é a população cristã que é 30% da população e a população e a terceira parte é musulmana pessoal que é 20% da população totalizando é 100% no total de tudo né e também neste contexto dizer que muitos são imigrantes cá em Moçambique e temos imigrantes de todo mundo a princípio a maioria vem trabalhar e fazem geralmente o comércio formal ou formal business pessoal enfim é isso aí voltando ao contexto dizer que a costa leste de Moçambique tem mais de mil quilômetros de extensão uma atração fantástica para mergulhadores pescadores marinheiros e amantes de praia isto é para quem quiser mergulhar para quem quiser ser pescador para quem for marinheiro moçambique moçambique tem esse tipo de beleza para geralmente quem quiser adquirir este tipo de conteúdo temos praia temos amantes de peixe aqui tem muitos peixes mariscos mesmo muito fresco enfim é muita coisa boa mas muita coisa boa pessoal no primeiro ponto pessoal temos relativamente fácil viajar pelo país isto é é muito fácil viajar aqui dentro de Moçambique desde que você tenha uma identidade legal nem não ilegal porque se você tiver uma identidade ilegal geralmente irá ficar escondido e nunca irá andar e nunca também irá contar a história de seus conterrâneos ou familiares dizendo que viajei para Moçambique é geralmente isso caso você não tenha coisa legalizada que ela vai vir para Moçambique legaliza primeiro seus documentos depois venha porque a rigorosidade daqui é maior os polícias mesmo estão de olhos atentos para prender aquelas pessoas que viajam sem documentos completos a viagem em Moçambique de uma província para outra é muito fácil não é preciso subir avião como no Brasil nos Estados Unidos na China na Rússia entre vários outros países países mais desenvolvido onde para você viajar para um estado você deve subir um avião com cargo do tipo pessoal tá vendo enquanto que já em Moçambique para se deslocar de um local para outro você só poderá viajar e comer o de transporte mais básicos mais baratos e menos rápido tá vendo é falo de carro por exemplo falo de comboio que no Brasil chamam de trem e falo de moto também que no Brasil chamam de moto ou até bike pessoal para viajar em pequenas comunidades né já que os brasileiros gostam tanto da aventura enfim podem fazer isso cá em Moçambique mesmo assim vale a pena visitar em Moçambique e viajar viajar de bike viajar de carro viajar de moto e viajar de trem pessoal então venha aqui visitar Moçambique legaliza seus documentos e assim viverá mais livre cá em Moçambique e no segundo ponto pessoal temos o turismo de cá de Moçambique ainda é muito bebê isso quer dizer que nós moçambicanos ainda não soubemos explorar o nosso ecoturismo posso eu afirmar a maioria sabem mas geralmente não são muitos que sabem a maioria que exploram ecoturismo cá em Moçambique são mesmo estrangeiros e não moçambicanos pessoal e dizer que nos dias de hoje é cada vez mais difícil encontrar algo realmente tipo off the beach track onde não haja um Stark Bank em cada esquina e um exército de turistas disputando por um local para que possam visitar né é isso que geralmente acontece os turistas até lutam por um local que eles geralmente querem visitar dizer que Moçambique é uma joia rara neste sentido uma volta no tempo é exatamente um território fértil para viajante com espírito de aventura para quem quiser aventurar para quem quiser vir visitar Moçambique é muito bom temos várias praias que em Moçambique temos rochas também temos montanhas temos rios temos muita coisa bela que vocês podem vir tirar foto fazer algo do tipo só não poderão tirar foto pessoas porque isso é geralmente proibido pessoal e o terceiro ponto pessoal é a variedade de cultura é muito impressionante pessoal muito impressionante mesmo cerca de vinte por cento da população de Moçambique é muçulmana outra boa parte é de descendentes portugueses né posso eu afirmar o país foi colonizado por Portugal até no ano de 1975 pessoal dizer que passamos por uma colônia portuguesa assim como o Brasil assim como Angola e como vários outros países lusófonos pessoal dizer também que há indianos meia centena de grupos étnicos aqui em Moçambique que a propósito falam as suas línguas e tem os seus próprios costumes vivendo aqui em Moçambique para falar de indianos nigerianos tanzanianos somalianos brasileiros portugueses eles vivem aquela cultura de Portugal não perde aquela cultura não é proibido a lei não proíbe nada você vive da maneira que você consegue viver e voltando ao contexto é por essas e outras causas é normal que um moçambicano se vire em mais de sete idiomas nós moçambicanos temos a probabilidade de falar mais de sete idiomas pessoal então vale a pena visitar moçambique você poderá aprender vários idiomas com os moçambicanos e geralmente isso contextualizando né os que recebem mais de educação pessoal acabam tendo uma facilidade absurda e aprender a falar vários outros idiomas não sei se vocês também brasileiros tem uma facilidade absurda de aprender a falar certos idiomas como inglês como francês como o Itaí aquela língua da Itália e várias outras línguas tudo isso torna tua viagem mais fácil quando você vier para cá para moçambique você chega onde eu tô hello Edson how are you eu digo I'm fine and you I'm fine thank you Edson I'm go to beach Edson vamos para praia sabes como que é né tô falando o inglês mais barato porque eu não sei falar inglês tá ligado mas é isso aí Bora para o quarto ponto pessoal quarto ponto pessoal temos pessoas porque que no quarto ponto temos pessoas dizer que o lugar pode ser lindo sim Moçambique pode ser lindo com paisagem de arrebentar o Instagram mas se o povo for desinteressado cheio de demara ou antipatia a viagem dá uma bela bruxada pessoal contem com isso é tipo por exemplo eu venho para o Brasil e chegou lá o povo não me recebe de boa forma com certeza que eu não irei voltar mais mas eu tinha certeza que o povo brasileiro não é tão ruim até essa parte eles são muito humildes e muito foda então é muito bom caso também você venha cá em Moçambique nós não somos antipático somos muito simpático e gostamos de conversar voltando ao assunto em Moçambique as pessoas são doces e abertas pessoal mas sem aquela humildade como o dos brasileiros que quando chegam no país já vão abraçando em qualquer pessoa e chamando de amigo nós moçambicanos somos mais recatado e nos aproximamos aos pouquinhos tá vendo é diferente com brasileiro brasileiro se aproxima rapidamente do nada já começa a chamar de amigo e tal vejo isso por exemplo no meu Instagram eu converso com muita galera lá e eles me chamam de amigo uma vez que nós nem nos conhecemos nunca nos vimos enfim é muita coisa bela que o brasileiro sabe fazer mais que nós moçambicanos tá ligado mas isso é muito bom e muito positivo pessoal eu também gostaria de ter esse tipo de comportamento caso eu consiga ter mas eu não sou tão acanhado assim ou recatado assim como os outros eu gosto muito mesmo de se socializar tá ligado então é isso aí mesmo pessoal bora aqui para o quinto e último ponto o quinto e último ponto pessoal é o português que é o idioma do paraíso dizer que em Moçambique tem mais de meia centena de línguas nativas e o português é frágil pessoal porque quase a maioria das pessoas cá em Moçambique não falam português os porquês eu não sei pessoal mas a maioria não fala português inclusive no bairro ou na zona em que eu vivo tem muita galera que não são fluentemente bem português mas eu talvez seja quem sabe eu não sei vou esperar de vossa opinião diga aqui no comentário quantos valores você me dá no meu português e eu digo frágil porque porque não é o primeiro idioma de grande maioria das pessoas aquilo que eu dizia uma das parcelas considerável da população o índice de analfabetismo de Moçambique é de 48% os 52% não são analfabeto pessoal enfim muita gente tem dificuldade ou não consegue se comunicar no idioma principal que é o português então muita gente tem dificuldade neste contexto e de se comunicar talvez eu não sei os porquês será que lá no Brasil também tinha o idioma diferente do português caso tenha o idioma diferente do português aí no Brasil diga aqui nos comentários e caso também você queira saber quais são os cinco motivos para poder viver em África diga aqui nos comentários enfim este foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado e caso vocês gostaram inscrevam-se deixe o vosso like ative as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos minhas redes sociais estarão aqui na descrição para quem não me segue lá no Instagram me segue agora e vem lá troca de ideia comigo isto é tudo pessoal valeu até no próximo vídeo fiquem com Deus e até mais pessoal